Música 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 Vai Arthur, vai Arthur Mostra a bola, pessoal Caralho Ele é tão Não, não é possível Ser forte Pode pingar não É pingar dentro do gol Música Música Caralho Música 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 Não vai ficar eu e tu, até vamos acertar. Sai fora, mano. Ele é mal, eu não posso fazer isso aí. Olha a linha. Olha aqui. A bola é maior que a linha. Vai. Tá muito de lado, vai errar. Valeu, valeu. Ai, por favor, senhor. Por favor. Vai, então. Dá a bola, dá a bola. Tu começa. Aí, eles vão ficar aqui até amanhã, pô. Vão ficar aqui até amanhã. Vai, tu é agora. Vai, cara. Mano, é agora. Vê se ele é bom. Ó, olha onde tá a bola. Os caras tá vendo. Tá na boa, tá? Vai, vai, tá na boa. Caralho. Tem que pagar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vai virar o voo. Ah, mano. Mentira, rapaz. Eu quero que eu acertei, hein, mano.